Ai meu Deus, o que eu tô fazendo? Vivendo na América, onde você é o que você tem Vivendo na América, é difícil ser alguém E se você viver na América, onde você é o que você tem Eu não sou ninguém E se o mar não pode ver, quem compõe não pode escutar Mas veja o crime sem parar Além de eu surrar, levante seus fundos Esforce pra aceitar, não só te honrar se afogar Vivendo na América, onde você é o que você tem Vivendo na América, onde você é o que você tem Sem emoção Procuro no escuro fugir, lutar, sair Minhas emoções eu anotou Foi que a cruz fez, 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 achamos que queria se isolar Se for uma vez azul, fez, 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 e a luz me torna a brilhar Vem de onde eu surto, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo e ouço em minha canção Não pode morrer E não dá Morte na América, onde você é o que você tem Correndo na América, não pode ser pior Se vai recorrer na América, onde você é o que você tem Não esforçar Não esforçar Não esforçar